Música Depois do grande sucesso de vendas, a Borges Landeiro lança a segunda etapa do Tropicália. Venha morar com qualidade, com gosto, em um empreendimento com a melhor área de lazer da cidade. Aproveite as excelentes condições do programa Minha Casa Minha Vida, com subsídio de até 17 mil reais. Prestações baixas, entrada de mil reais e ainda ganha em escritura. Afinal, por que ter um imóvel comum se você pode escolher um Borges Landeiro? Música